Como vocês estão? Espero que muito bem. Sejam bem-vindos de volta. Meu nome é Mia, pra quem não me conhece, nesse canal a gente fala de muita make. Hoje tem favoritos do ano. Eu adorei fazer esse vídeo, foi a primeira vez que eu fiz, porque eu tenho um canal há muito pouco tempo, né? Mais ou menos um ano. Me diz o que vocês acharam. Gente, como que foi meus favoritos, né? Eu escolhi os favoritos desse ano, independente se foram lançados nesse ano, ok? Se você gosta desse tipo de vídeo, não quer perder nenhum vídeo, se inscreve aqui abaixo, vai levar meio segundo. Toca no inscrever-se, no sininho, deixa o like. Comenta aqui abaixo se você quer ver o vídeo da make com esses produtos. Se você quiser, você coloca comentário make, que eu já vou saber que vocês querem o vídeo. Bom, vamos começar lá do inicinho, tá? Desde a preparação de pele. Eu não vou fazer maquiagem aqui, senão o vídeo ia ficar gigante. Eu não sei se vocês gostam de vídeo muito grande. Eu particularmente gosto, mas não é o gosto de todo mundo. Mas se vocês quiserem, como eu disse, é só comentar make, que eu vou trazer o vídeo com essa make, tá? O que que eu fiz, gente? Nesse favoritos, eu escolhi os favoritos desse ano, independente se foram lançados esse ano, tá? E não são os favoritos da vida. Se vocês quiserem um vídeo com favoritos da vida, deixa bastante like aí e comenta pra mim. Bom, começando com a água micelar. A água micelar que eu mais gostei de usar esse ano foi a Nivea Água Micelar 6 e 1. Porque minha pele é muito sensível, então ela não resseca, não repuxa a minha pele. Gostei demais, ela faz um trabalho excelente, limpa muito bem a make, limpa muito bem a pele. Não deixa repuxando, tá? Eu gosto bastante dela. Bom, preparação de pele, o que que a gente tem? A bruma que eu mais usei pra preparar a pele esse ano foi a bruma protetora da Candice Berenice. Essa aqui, ó. Bruma facial protetora Candice Berenice. Ela tá até acabando, ó, bem no finzinho. Tem um excelente custo-benefício pra começar. Mas independente disso, mesmo se ela fosse mais cara, ela é muito hidratante. Ela é quase que um hidratante líquido. Ela lembra muito um Bepantol líquido. Ela hidrata muito, tanto que eu não gosto muito de finalizar ela no calor, tá? Eu gosto muito de hidratar. O ano inteiro eu uso ela pra hidratar. Porém, pra finalizar, eu uso outra bruma que eu vou citar depois. Ela deixa a pele bem hidratadinha, até um pouco colentinha, porque eu gosto muito desse efeito. Principalmente porque minha pele é mista e eu gosto de uma pele bem mais hidratada com glow. Quem tem uma pele muito oleosa, talvez não goste de usar essa bruma, por exemplo, no verão. Mas pro inverno é uma bruma que hidrata bastante, tá? Tessa depois e me diz o que vocês acharam. Proteção contra poluição, micro-organismos e a luz azul. Tem bastante tecnologia nessa bruma por um preço excelente, tá? Bom, continuando preparação de pele. Quem tá comigo aqui, me assiste muito, sabe que eu nunca dispenso esse olhinho aqui, ó, pra área dos olhos, porque eu tenho já pele madura, né? Então, eu tenho bastante linha de expressão abaixo dos olhos, uma área bem seca. Olhinho importado na Nuxe, esse aqui, ó, pequenininho. É um óleo com uma textura muito fina, quase que uma aguinha. Tem um cheiro muito rico, assim, mas meio que maquiagem de vó. Ó, eu adoro esse cheiro. Ele é absorvido rapidamente, tem um cheiro bem intenso, eu preciso dizer o que não me incomoda. E ele deixa uma textura lindíssima na pele, eu posso usar no rosto todo também. No inverno eu costumo usar no rosto todo, porque ele tem uma textura maravilhosa, deixa a pele muito bonita e hidratada, tá? De preparação de pele também, eu gostei muito desse produto aqui que eu conheci esse ano, que é o Aqua Biohidratante Renovador da linha Cronos de Natura. É um hidratante em gel que eu usei bastante na área do rosto. Demorei a começar a usar, porque eu achei que eu não fosse gostar muito, porque de forma geral eu não gosto muito de hidratantes em gel, porque eu gosto que deixa a pele bem mais hidratada, até colentinha, meio que carregada. Eu gosto dessa sensação antes de fazer a make, tá? Porém, esse produto me surpreendeu. Ele tem uma textura bem gelzinha, um cheiro muito gostoso de limpeza, de skincare, assim. Ele é absorvido rapidamente, porém ele deixa a pele bem hidratada, até um pouco colentinha. Então, eu acho que ele substitui muito bem o meu creme preferido da vida, que é o creme da latinha azul da Nivea, na questão do verão. O creme da latinha azul é um pouco pesado pro verão, porque a pele não absorve ele totalmente. Porém, esse produto aqui é maravilhoso pra qualquer época do ano, tá? É um produto incrível. Não é muito barato, mas é um produto incrível que vale muito a pena. Quem tem pele oleosa vai gostar bastante. Lembrando que ele deixa a sensação de colentinho, que eu gosto muito e faz a make durar mais realmente, tá? Bom, próximo passo aqui da make, né, seria a primer. Quem me vê aqui sabe que eu não costumo usar primer. Porém, esse ano eu comecei a testar, porque minha pele de uns anos pra cá começou a ser mista. Eu tenho oleosidade numa região T. E eu sei que vocês gostam muito de primer também, então eu quero testar alguns. Tô testando algum, mas o que eu mais gostei esse ano, o que eu mais usei, foi esse aqui, ó. My Skin Perfector da marca Essence Cosmetics, que é um tinted primer. É um primer que tem cor, ele é muito sequinho, numa consistência mousse muito aerada, tá? Ele tem uma corzinha assim leve, essa aqui é a cor 30, que dá uniformizada na pele. Quando eu quero fazer uma make bem leve e não quero usar base, eu inclusive uso ele como base. Ele deixa a pele bem bonita, ele disfarça assim a textura da pele. E eu não tenho muitos poros, então eu não sei falar quanto a poros. Mas, porém, na textura ele deixa bonito e ele também dá aquela secadinha na oleosidade, na parte onde tem oleosidade, ele tira aquele brilho. Gostei bastante. Gostei muito também do da Mari Maria. Porém, o da Mari Maria eu testei ele tem muito pouco tempo. Então, eu tenho medo de trazer e não ser muito justo, assim, né? Porque eu preciso testar mais pra ter mais segurança do que eu passo pra vocês. Mas o da Mari Maria pra poros eu acho que é bem legal, porque ele tem aquela sensação de que preenche os poros, tá bom? Mas depois que eu testar mais eu falo pra vocês. Bom, o próximo produto seria o corretivo. Bom, gente, de corretivo líquido pra quando eu quero uma make mais leve, é o que eu mais gosto. É esse aqui, ó, RK By Kiss Super Matte. Esse é na cor Mel. É um corretivo com a textura muito fina, muito pigmentado, tá? Fica lindíssimo na pele. Eu não sei o que tem esse corretivo que fica lindíssimo. Sendo que é muito barato. Ele tem aplicador de esponjinha, assim, que eu gosto muito. Você roda aqui embaixo, coloca o produto, depois dá o acabamento com a esponjinha ou com o pincel. Ele é excelente. Quem tem menos olheira pigmentada pode usar só ele, sem problema algum, pra qualquer evento, inclusive. Porque ele é bem pigmentado e bem fininho. Como eu tenho olheiras muito pigmentadas, às vezes ele não dá conta. Quando eu vou fazer um olho mais dramático, um olho mais escuro, eu preciso usar um corretivo mais denso. Aí eu uso os camuflagens. E o camuflagem que eu descobri esse ano e fiquei apaixonada é o da Natália Capillo. Esse é a cor Almondi que tá escuro pra mim. Gente, esse produto é incrível, tá? Incrível, incrível, incrível. Parece um produto importado. Ele tem uma textura muito gostosa. Ele não é seco como o da Maquê. E ele não é oleoso. Ele tem uma textura ótima. Ele deixa acabamento lindíssimo. Tem uma cobertura altíssima. Tampa toda a minha olheira. E se eu diluir ele um pouco, eu consigo ele usar no rosto todo como base. Não essa cor, exatamente. Eu vou comprar da minha cor, da minha pele, pra usar ele como base, inclusive, porque ele dura muito. Ele dura muitas horas. Se você precisa de um produto que fica bonito e dura muitas horas, esse produto aqui, tá? É o seu produto da vida. Inclusive, eu tenho linhas de expressão aqui abaixo dos olhos e mesmo assim fica belíssimo. O máximo que um corretivo camuflagem pode ficar. Porque camuflagem é mais pesado por si só, né? Então, ele vai realmente marcar um pouco mais as linhas. Vai acumular um pouco mais do que um líquido, do que, por exemplo, o líquido que eu mostrei. Porém, ele é lindíssimo. Sério. Testa, depois me fala. Parece um produto importado. Fica lindíssimo na pele. Eu não sei se ele tem silicone na composição. Eu sei que fica lindo. Ah, corretivo, gente. Que eu esqueci de falar camuflagem. Eu usei muito esse aqui, ó. Junto com o da Natália. Eu misturo os dois, porque esse é muito seco. O da Natália é bem mais emoliente. Essa cor é o 7. É o Total Cover da Della Makeup. Que é um produto que, pelo preço, realmente é muito bom. Eu acho que quem tem pele jovem, oleosa, vai a mais corretivo. Não tem como errar. Porque é muito pigmentado. Quem tem pele mais seca ou mais linhas de expressão aqui abaixo, não dá pra usar ele sozinho, não. Tá? Aí você pode pingar um pouquinho de diluidor que dá 7. Meu diluidor preferido é o da Fund. Que, na verdade, é o preferido da vida. Que eu sempre usei. O produto que eu usei muito esse ano foi iluminador líquido. Antes da base. Pra preparar a pele e deixar a pele mais boa. Eu amei, amei esse iluminador. Que eu tinha há muitos anos e nem dava atenção pra ele. Iluminador face, corpo, toque de natureza. Não tem cor aqui. Então, acho que só tem essa cor. Ele é lindo. Tá? Ele deixa um bronzeado muito bonito na pele. Tem uma textura muito legal, assim. Porque costuma todo produto cintilante deixar mais marcada a pele. Mas eu acho que ele marca pouco, sabe? Fica muito bonito antes da base. Deixa uma pele lindíssima. Eu tenho makes aqui usando ele também. Fica muito bonito. Seca. Fica bem sequinho na pele. E é lindíssimo, tá? De base, também trouxe opção, assim. Pra make mais leve e make mais rebuco, tá? Que eu acho que faz mais sentido. A minha base do ano. Com certeza, a base da Nina Secrets. Minha cor é a cor 45. Pra quando eu tô bronzeada. É lindíssima. É uma base que deixa a pele linda. Pra pele madura. Pele seca. É a base. Pode testar e me conta depois. Ela espalha muito bem. Não tem um rendimento muito grande, nada. O único defeito dela é o rendimento. Mas eu entendo perfeitamente isso, tá? Ela tem bastante pigmento. Ela fica lindíssima na pele. Tem um acabamento, assim, que parece que você acabou de hidratar a sua pele. Deixa muito glow, tá? Quem tem pele oleosa vai ter que selar essa base, com certeza. Eu não selo a base sem ser abaixo dos olhos. Quase nunca. Só se for verão. Aí eu sempre selo a base, independente da base. Inclusive, se for mate, tá? Mas fora isso, ela é uma base perfeita pra pele madura, pele seca pro inverno. Ou pra quem gosta de uma base bem glow, bem linda, tá? Outra base rebocão. Essa aqui é pra pele oleosa, inclusive. Mas que fica um vício bonito. É uma base semi-mate, na minha opinião. Rio Fit da Fran by FR. Aliás, essa linha toda me surpreendeu muito. Pode entrar tranquilamente nos meus favoritos. Mas é uma linha mais no final do ano, né? Mas é linda, linda. Essa cor é a C4. Fica um pouquinho clara agora no verão pra mim. Eu vou ter que comprar um tom mais escuro pra usar no verão. Mas ela é linda. Tem um rendimento altíssimo. Uma espalhabilidade linda. Tem de média pra alta cobertura. Fica belíssimo o acabamento. Não marca as linhas de expressão. Você pode usar muito pouco e ter um efeito mais natural. Ou pode usar mais e ter um efeito mais reboco. É linda. Ela fica semi-mate. Não seca totalmente na minha pele. Com a minha preparação de pele, tá? Que é mais molhadinha. De repente, a preparação de pele mais seco, ela vai secar totalmente. Eu selo ela e fica belíssima. Tem uma duração excelente. Realmente, pode testar essa base que ela é incrível. Bom, vamos para os produtos cremosos. Contorno cremoso eu comecei a usar esse ano. Fiquei apaixonada. Usei um corretivo tipo camuflagem. De uma marca muito baratinha. Max Love. Essa cor é a cor 10. Que produto incrível, gente. É um tom bem neutro. Nada laranja. O que já me puxa muito. Detesto contornos e bronzes muito laranja pro meu subtom. Tem uma textura excelente. Aqui você bota a mão. Ela é bem seca. Quando você coloca o pincel, ela vem muito fácil no pincel. Ela esfuma muito fácil. Ela gruda na pele. Ela dura horrores. E olha como ela é pigmentada. Eu só encostei a mão. E ela é muito pigmentada. Então, um tom belíssimo pro meu subtom de pele. Eu sinto um pouquinho lá no fundo, um pouquinho de vermelho, eu acho, no subtom. Fica lindo. Eu fiquei apaixonada por esse produto. É espalha muito bem na pele. De iluminador cremoso. Que na verdade é em bastão. Eu fiquei apaixonada pelo All Over Glow da RK By Kiss em bastão. É um produto incrível. É um produto que tem uma emoliência na medida, sabe? Principalmente pro inverno, porque ele é mais emoliente que o da Marisade, que eu também amo. Pode entrar nos meus favoritos, mas eu coloquei esse. Ele tem uma emoliência maravilhosa. Ele tem um brilho lindíssimo. Sem partículas de brilho. Só cintilância. Um tom bem neutro. Então, fica bom pra vários tipos de pele. Ele é muito delicado, discreto, elegante pro dia. Ele é ideal pro dia. Pra noite também é bonito, mas ele não vai dar um estouro muito grande. Mas ele é lindíssimo. Tem uma espalhabilidade linda. Eu acho que existem duas cores. Eu comprei essa, mas eu quero outra cor também. Que se eu não me engano, é mais bronze. Eu penso em comprar pra usar, de repente, como um bronze. Lindíssimo. Espalha muito bem. Ah, é lindo. O da Marisade também é lindíssimo, mas o da Marisade só dá pra usar no verão. No inverno ele fica, assim, mais chatinho de usar, porque ele é mais sequinho. Mas o da Marisade também é incrível. Candy Glow é belíssimo. Pode usar, com certeza, sem problemas. De blush, gente. O blush é o item que eu mais gosto, junto com sombra. Então, o blush foi difícil pra mim escolher. Entre os cremosos. O líquido foi fácil. Líquido, o mais maravilhoso, de fórmula maravilhosa. O My Blush da Abisela. Essa cor é a Peach Glow, que é belíssima. Mas se você gosta de um blush mais bronze, com tom mais quente, que não são meus favoritos, inclusive. Eu amei esse tom. É lindo demais. Ele espalha muito fácil. Ele tem uma leve cintilança, tá? Eu acho que só esse tom que tem cintilança. E ele é bem sheer, bem transparentinho. Então, ele não vai ficar chinelado. Ele vai espalhar muito fácil. A fórmula dele não tira a base de baixo. É lindo. Fora que tem um preço excelente. Eu acho melhor que o da Bruna Tavares. Desculpa, mas eu acho melhor. Bem melhor. Eu tenho o da Bruna, eu acho esse aqui melhor. Cremoso. Eu gostei muito, muito em Stick da Mari. Tá? Que foi meu favorito. Mas junto com o da Mari, entrou um que é queridinho. Quase ninguém fala. Melon Pop da RK By Kiss. Essa cor é o Coral Kiss. É uma fórmula incrível. É uma forma entre creme e pó. Depois que você passa, ela vira totalmente pó. Ela seca totalmente na pele. Tá? Seca mais que o da Mari. O da Mari também seca. É bem legal a pele oleosa. Mas esse é ainda melhor pra pele oleosa. E eu que tenho pele normal, também amo. Muito pigmentado. E muito parecido com a fórmula Glow Play do Damak. Tá? É uma fórmula linda. As cores são lindíssimas. Eu tenho todas. E são todas lindas. Não me arrependo. Não vou falar que o preço é muito bom. Porque ele vem muito pouco pelo preço. Mas é um preço menor. Em torno de R$35. Só que vem pouco. Vem 3 gramas. Então, realmente, o custo-benefício não é muito alto. Tá? Esse, por exemplo, da Visela aqui, ó. Que custa entre esse valor também. Ele vem 6ml. É o dobro, quase, né? Então, esse aqui tem um custo-benefício excelente. Mas esse aqui é lindo. Vale super a pena. Super a pena. Pode usar na boca também. Na boca fica lindo também. Gente, sério. Tem um cheiro de melancia maravilhoso. E não é muito forte o cheiro. Compra. Espalha. Muito fácil. Se você tem medo de usar coisa em creme, pode comprar esse produto aqui. Que esse aqui não vai ter erro. Se você quer usar um produto em creme, mas tem medo de usar. Pode comprar esse aqui sem problemas. Gente, até trouxe aqui, ó. Pra vocês verem o blush da Mari Saad também, ó. Pra mostrar que é meu favorito também. O BR Kiss. Tem o Coral Kiss também. E é lindíssimo, sabe? Tem que entrar nos meus favoritos. Não tem como. Paleta de face. Vou... É... Não consegui decidir. Eu coloquei duas. Essas daqui, ó. Vult Rica de Marré. E essa aqui da Quindis Perenice. Essa da Vult me impressionou muito. Ela é bem pequena, bem compacta. Ótima pra viagem. O preço é incrível. E a qualidade é surreal. Sério. Tem aqui um iluminador belíssimo. Num tom mais champanhe, mais quente. Mas bem neutrino. Vai combinar pra muito tom de pele. Claro, pra tom preto. Infelizmente não. Mas esse tom aqui na pele preta vai ficar lindíssimo. É um tom lindo. Pra quem quer um bronzer também mais iluminado. Dá certo misturar ele com o contorno. Tem um blush iluminado. Igual todo mundo gosta de blush iluminado. Bem quentinho no tom de coral. Que lembra muito o orgasmo da Nars. Que é lindo, lindo, lindo. Lindo. E tem o contorno que foi o que eu amei. Que é um contorno mais frio. Com fundo mais rosado. Lindo, lindo, lindo. Perfeito. Eu amei. Super pigmentado. Esfuma muito bem. Fica lindo na pele. Lindo, lindo, lindo. Essa paleta é maravilhosa. Muito barata. Vive em promoção. Sério. Eu comprei, acho que, 55. Mas acho que ela tá sempre na promoção. Algo em torno de 40 e poucos reais. Vale muito a pena. Essa da Quindis Perenice é um lançamento. E é linda, linda, linda. O contorno também é um contorno mais frio. Belíssimo. Eu amei esse contorno. Com fundo mais rosado. O blush, apesar de ser bem quente, igual todo mundo gosta, mas não é a minha preferência. É um coral que ficou lindo na minha pele. Eu acho que é o coral que eu... Acho, não tenho certeza. Que é o blush coral que eu mais gostei na minha pele. Não sei porquê. Acho que o fundo dele é um pouquinho mais avermelhado. Ficou lindíssimo na minha pele. Só o cintilante que eu não amei. Porque ele é, assim, super discreto, tá? Não que eu não goste de um iluminador discreto. Mas ele é muito discreto. Acho que mais a função dele é misturar com os outros produtos pra dar cintilância pra quem quer um bronzer cintilante ou um blush cintilante. Já que o blush é totalmente mate. Contorno, não posso deixar de falar dessa paleta aqui da Fran. É linda demais. Por quê? Porque a embalagem é linda, porque o preço é muito justo e a qualidade é incrível. A qualidade é incrível. Esses tons aqui contemplam quase todos os tons de pele. Eu não conheço nada nacional nesse nível de qualidade. Que tem essa escolha de cores que eu achei inteligentíssima. Esse tom que parece super claro, que eu achei que não fosse dar pra mim. Fica lindíssimo com contorno muito discreto. Quando eu quero um contorno mais marcadinho, eu uso esse, que é mais quente, mas é lindo. Apesar de eu não gostar de contorno quente. Esse com o bronzer fica divino, tá? E quem gosta de contorno quente vai se esbaldar aqui, porque esses três são quentes, tá? Esse contorno é belíssimo pra peles pretas, com certeza. Fora que isso aqui dá pra usar com uma paleta de sombra lindíssima. Olha que tons de marrons lindíssimos, deliciosos, assim, riquíssimos. Que vai fazer tons de esfumados belíssimos nos olhos. A embalagem é linda, a embalagem é acrílico, até pesadinha. Ah, eu achei tudo. A espalhabilidade é super pigmentado. Fica lindo na pele, é veludado. Eu amei esse produto. Não, paleta de blush que eu amei muito. Não posso deixar de fora. Falando agora de blush em pó, né? É essa paleta aqui, ó. Não posso deixar ela de fora. Que paleta linda, gente. Surreal. Da Vult também. Tô encantada com a Vult. Não conhecia as coisas da Vult. As cores são lindíssimas. Tem quente, tem frio. Combina pra vários tons de pele. Pele preta com esse contorno, com esse blush vai ficar lindíssimo. Ele é bem iluminado, mas é lindíssima. Não marca quase textura. Pra mim é a paleta de blush iluminado que menos marca textura. Depois do BT Shimmer da Bruna Tavares. Que realmente tem... É muito bonito. As cores são belíssimas. A durabilidade é incrível. Espalha muito bem. Eu sou apaixonada. Eu sou viciada. Eu uso demais essa paleta. E não poderia deixar de falar do BT Shimmer da Bruna. Que realmente é um produto incrível. Tá? Talvez é o produto que eu mais gosto da Bruna. Junto com a base dela que eu trouxe desse ano. Essa cor aqui é o Malibu. Mas eu tenho a Bale também. Esse é um tom mais friozinho. É um tom magnífico de rosa. Fica lindo no meu subtom. O Bale é mais quente. É lindo também. Mas eu amo esse tom aqui. Ele tem uma cintilância no ponto certo. Ok? Eu não gosto de blush extremamente cintilantes. Que parecem um iluminador. Senão eu passaria iluminador na bochecha. Assim. Pra mim não faz muito sentido. Eu gosto desse tipo de cintilância. Daquela paleta da Vult. Sabe? Eu acho que é o tom exato do cintilante que eu gosto. Espalha muito bem. É super pigmentado. Tem que tomar cuidado. Só encostar de leve o pincel aqui. Porque senão vai dar uma chinelada. Eu amo chinelada, né? E eu gostei muito da embalagem também de acrílico. Eu achei que ficou bem mais bonita do que as anteriores. Na minha opinião. Bom. De iluminador. Não posso deixar de falar dessa paleta incrível da Essence Cosmetics. Que eu conheci esse ano. Choose Your Glow. Que tem três tons. Porém, são muito claros. Só dá pra pele. No meu tom, mais claro que o meu tom de pele. Esse é o único defeito. Mas tem uma textura, gente, assim. Surreal de bonita. É muito macio. Muito macio. Ai, não sei nem assim. Explicar a beleza disso aqui. Sério. É lindo. Quase não marca textura. É muito metalizado. Não tem nada de partícula de brilho. Pra quem não gosta, né? Eu gosto muito de partícula de brilho. Mas esse cintilante aqui, ó. Desse iluminador é tudo. Derrete na pele. É uma manteiga. E o preço é incrível. Eu paguei acho que 45 reais. E eu acho que ela é até mais barata que isso. Entra em promoção sempre, sabe? É um produto incrível. Sério. Teste. Depois me fala o que vocês acharam. Pó pra estelar a pele. Pó solto. Que eu conheci esse ano. Fiquei apaixonada. Pó solto. Boca Rosa Beauty. Na cor mármore 2. Ele é incrível. Deixa a pele muito bonita. Não é tão seco quanto o Skin Perfection, por exemplo, da Eudora Glam. Então, pra mim, a pele é o ideal. Ele tem um fundo um pouco mais rosado. Que eu nunca achei que fosse ficar bom pro meu tom de pele. E fica lindo. Sabe? O subtom é muito bonito. Não mancha. Não adiciona cor. Só não sei se estouro em flash. Que eu nunca fiz esse teste. Porque eu não tiro foto com flash. Tá? Então, não sei. Mas ele é muito bonito. É um pó lindíssimo. Que deixa a pele muito aveludada. Muito bonita. Segura bem a oleosidade. Deixa acabamento belíssimo. Eu sou apaixonada por esse pó. Ele vale cada centavo. De... É... Ai... Pra hidratar os lábios. Os produtos que eu mais gostei. É esse Lip Volume Hialurônico da Blunt. Que tem bastante ácido hialurônico. Ele hidrata muito bem. E dá um pouco de volume pros meus lábios. Eu uso ele até como skincare. É um produto incrível. De excelente qualidade. Eu não vejo quase ninguém falar. Tá até acabando. O meu tá aqui, ó. No finalzinho. Eu gosto muito desse produto. Ele é bem denso. Fica bem grudentinho na boca. Não escorre. E dá... É... Hidrata muito. Sabe? A sensação muito de hidratação. Gosto muito. Pra fazer duplinha com esse produto aqui. Eu gostei muito do Born Lip. Da The Body Shop. De morango. Ele hidrata muito esse produto. Apesar de uma embalagem bem fraquinha. Que parece brinquedo de criança. Meio que de criança. No The Body Shop. Vamos melhorar essa embalagem aqui. O cheiro é incrível de morango. É um cheiro incrível. Tentado de comer. Textura é muito gostosa. Parece uma serinha. Hidrata muito os lábios. E dá uma corzinha, sabe? Dá pra usar até como um balmezinho. A cor fica linda. Fica um espelhado muito bonito nos lábios. Pra hidratação. Fica perfeito. Essa duplinha. De sobrancelha, gente. O que eu mais usei foi esse duo de sombras da Vult. Na cor 2. Que é um duo de sombras. Que fica belíssimo pro meu tom de sobrancelha. Eu gosto muito. Deixa muito natural. É muito pigmentado. Muito fácil de espalhar. Além de ser muito barato. Esse produto é incrível, realmente. E eu descobri há pouco. Mas eu já adoro. Esse Full Brow Gel. Da Ruby Rose. Minha cor é a Dark. É número 3. É muito legal esse produto. Ele tem um aplicador super fino. Parecendo um aplicador gringo. Eu não vi nenhum produto nacional com esse aplicador. Ele é muito pigmentado. E ele até que segura, sabe? A sobrancelha. Não é o mais intenso pra segurar. Mas ele dá uma segurada, sim. E realmente é um produto incrível, tá? E eu acho que eu quero comprar outra cor. Pra poder fazer uma make quando eu quiser mais natural. Poder usar ele. Bem pigmentado e super barato, tá? A Ruby Rose arrasou com esse produto. Bom. Vamos agora falar de bronzer. O bronzer que eu mais usei foi dessa paleta incrível. Palette Glow Sun Heat de Make B. Essa cor do meio aqui, ó. A bronzer. Foi o bronzer que eu mais usei esse ano. Ele tem um tom belíssimo. Não é alaranjado. Fica lindo. Fica muito elegante. Muito chique no meu tom de pele. Ele tem um sheerzinho. Não é brilho. É um sheer, tá? Ele não é cintilante, não. Fica um acabamento mais brilhoso na pele. É muito bonito. Fora que todos os outros produtos dessa paleta são incríveis, tá? Então, assim, não é só o bronze. Todo o resto da paleta é incrível. Esfuma muito bem. Ela tem um toque aveludado, sabe? É muito bonito. Fica muito bonito na pele. Esfuma facilmente. Quase que sozinho. Iluminador, gente. Além daquele da Palette Glow, eu usei muito um blush da Mari Saad. Blush Me na cor Sun Kissed. Que pra mim serve como um iluminador bem dourado, bem quentinho. É um iluminador belíssimo pra quem gosta de iluminador dourado, ó. Ele tem um acabamento metalizado belíssimo, como vocês podem ver. Eu adoro esse produto. Ele fica lindo na pele. Ele derrete na pele. Ele fica muito pertencente, assim. Ele é lindo, lindo, lindo. É... Esse... Que eu não consigo usar como blush. Porque ele é iluminado demais. Eu não entendo como o produto desse pode ser blush. Então, eu uso ele como iluminador e fica belíssimo. Vou começar falando de lápis de olhos. Lápis de olhos. Eu usei bastante lápis de olhos marrom. Esse aqui de Intense. Na cor marrom escuro. E lápis preto. Make me track field unlimited. Aliás, eu preciso de... É... Dicas de lápis preto que não irrite os olhos. Meu olho é muito sensível. Irrita por qualquer coisa. Tem um lápis preto da Ruby Rose que é maravilhoso. É incrível e super barato. Mas eu não consigo usar. Irrita meus olhos. Esse não irrita. Esse é incrível. Só que não é muito preto. Mas ele é muito resistente. Então, ele é muito resistente. Mas não é o mais preto que eu usei. Me indiquem aí quais lápis pretos que eu devo comprar. Paleta de sombra, gente. Foi muito difícil. Lançaram paletas incríveis. A que eu mais gostei de forma geral. Essa aqui foi minha preferida da vida. Assim, amei, amei. Mas não queria trazer ela. Porque é uma paleta muito grande. Sei que tem gente que não gosta disso. Mas é uma paleta que apesar de grande. Todos os produtos são de excelente qualidade. Vou deixar a resenha dela completíssima. É linkada aqui que tá muito completa. Tem sete looks. Então, hoje eu resolvi trazer uma outra. Que também é de excelente qualidade. Que eu fiquei assim, impactada. Mas ela, além de tudo, é compacta. Então, que ajudou muito. Porque eu viajo muito. Então, eu usei bastante ela. Que foi a Red Diamond da Eudora Glenn. Que paleta linda. Ela é muito compacta. E por não ter espelho. Ela vem com uma opção maior. Uma gama de cores muito completa. Tem colorido. Tem muitos neutros. Tem tons quentes. Tem azuis. Que eu amo sombra azul. Tem esses quatro aqui dentro. Que são multiuso também. Que são iluminadores. Mas podem ser usados como sombra. E os cintilantes são uma coisa assim. De outro mundo, tá? Ela é muito... Essa parte de cima é muito parecida com a da Natasha Denona. Que é uma marca muito cara de make de luxo. Eu tinha essa paleta. Eu comparei as duas lá na resenha. Que eu vou deixar linkada pra vocês. E a da Eudora é melhor. É bem melhor. Da Natasha não chega aos pés. Tá? E da Natasha custa 600 reais uma paleta. Tá bom? Então, essa daqui foi minha escolhida. Inclusive, toda essa make minha aqui. Eu fiz com os produtos de hoje, tá? Né? Então, se vocês quiserem, o vídeo vai sair. Ela é incrível. Ela é muito pigmentada. Os tons são belíssimos. Vou aqui, ó. Escolher alguns tons pra vocês verem. Olha. Muito pigmentada. Constrói camada. E os cintilantes são show à parte. Eu acho que o destaque dessa paleta mais, assim, são os cintilantes, sabe? Olha esse cintilante aqui, ó. Que lindo. São lindos. Tem esse cintilante coral aqui. Que é belíssimo. Belíssimo. Não sei nem explicar essa cor pra vocês. De tão bonito que é. De primers de sombra. Eu usei muito esse corretivo duo da linha Fuse, da Ruby Rose. Que é incrível como primer de sombras. Além do preço ser excelente. Máscara de cílios. A minha favorita. Que eu comprei. Esqueci durante meses. Porque eu não gostei que eu não usei a primeira vez. Mas depois eu fiquei apaixonada. Essa aqui, ó. Da Avon linha Mark. Big and Extreme. Super barata. E belíssima. Deixa o fio muito volume. É ótima de aplicar. Tem esse aplicador aqui. É super diferente em espiral. Que garra bem no fio. Alonga. E deixa bastante volume. É muito preta. E bem resistente. Não fica caindo no rosto. E não é enjoada pra sair, tá? Ela sai totalmente. Não fica borrando o olho. Eu amei essa máscara aqui, ó. Usei ela até mais que a 5.0 Turbo. O que sempre foi minha paixão. Pros lábios, gente. Lábios é outro item, assim. Que é bem difícil pra mim escolher. Porque eu adoro batons. Então, eu separei por categorias. Então, tem vários batons. Vou começar com os batons líquidos. O nude que eu mais usei foi esse da Nina Secrets. Que é o Terracota Orquídea. Belíssimo. É um nude lindo. Tem uma textura muito fina esse batom. Parece que tá passando uma aguinha nos lábios. Ele é bem mate. Mas não deixa muito seco, né? Muito pigmentado. Muito pigmentado. Esse batom é excelente. De excelente qualidade. Acho que tá em promoção nessa época, né? Eu adoro por R$25,00. E o vermelho mais bonito que eu usei. E fiquei apaixonada. Também é da mesma linha da Nina. Vermelho e hibisco. É um vermelho fechado, tá? Com fundo mais fechado, mais neutro. Eu amei. Eu achei elegantíssimo. Ficou lindo pro meu tom de pele. Eu gostei muito. Foi o único que eu mais usei de vermelho. Gloss. Gloss. Eu amei a fórmula da Mari Saad. Eu gosto mais que o gloss da Fenty Beauty. Usei muito esse aqui, ó. Yes I Do, mas usei muito o Sunset também. Mas o Yes I Do eu usei mais. Ele sozinho, pro meu tom de pele, ou quem é mais escura, não fica legal. Aquela boca é muito clara, né? Mas por cima de outros batons, ele fica magnífico. Então, qualquer outro batom mais escuro que você quer, dá uma clareada. Ou fazer um efeito de boca maior, de ombre lips. Dá super certo. Fica lindíssima. A textura é incrível. É super pigmentado. Ele parece um batom, na verdade, com efeito de gloss. Não escorre na boca. É incrível esse produto. Se quiser um gloss de qualidade, pode comprar o da Mari sem problema. E outro gloss que eu fiquei louca, apaixonada, é o BT Jelly Peony. Eu nunca tinha provado o BT Jelly. Esse da linha Peony eu fiquei maravilhada com o tom e com a fórmula. A cor é lindíssima e a fórmula é mais linda ainda. Ele é um rosinha bem neonzinho aqui, então na boca ficou muito bonito no meu tom de pele. O cheiro é incrível. Deixa muito hidratada. Deixa um vitrificado muito bonito na boca, sabe? Uma boca muito suculenta. Porém, dá efeito de babinha. Só isso que eu não gostei desse produto. Mas de resto, eu amei e continuei usando ele mesmo com esse efeito de babinha que não é nada legal, né? De batom, gente, embala, que é o tipo das fórmulas que eu mais gosto, eu fiquei apaixonada por uma fórmula que eu descobri esse ano, que é a fórmula da, quem disse, Berenice, tá? Em particular, essas duas cores aqui, marronzíssimo e caramelindo. São cores belíssimas, muito chique e elegantes pro tom de pele, pro meu tom de pele, tá? Então, assim, quem tem um tom de pele parecido com o meu, pode usar esse tom que vai amar. A fórmula dele é muito confortável nos lábios, é um batom cremoso mesmo, sabe? Ele não seca, ele não é mate, apesar que existem batons embala mate, né? Ele fica bem assim, ó, sua boca suculenta, bonita, hidratada. Ele desliza na boca, ele é muito confortável. Ele tem a pigmentação excelente, apesar de, por ele ser mais cremoso, ele não tem aquela pigmentação dura. Ele tem a pigmentação mais suave, mas é muito pigmentado mesmo assim. Tem um cheiro magnífico, deixa a boca muito hidratada. Eu amei, deixa, achei muito confortável, usei bastante esses batons cremosos, tá? E eu tenho um que eu amo, que é um batom embala mate, mas ele não vende mais, que é esse aqui, ó, da Eudora. Então, nem queria mostrar, mas mostrei só por questão de curiosidade. Ele tem um tom de nude, é o tom perfeito pro meu tom de pele, gente. Eu tenho até que encontrar um nude exatamente como ele, porque ele não vende mais na linha da Eudora. Eu quero exatamente como ele, sabe? Não sei o que que eu vou fazer pra encontrar, se vocês souberem, me deixa saber aí nos comentários. Lápis de boca que eu usei, foi quem disse, Berenice descobriu esse ano, a fórmula é incrível, é muito pigmentado. E não é muito emoliente, porque o lápis de boca não pode ser muito emoliente, senão ele vai descendo nas linhazinhas, na minha opinião. Esse tom aqui foi o tom que eu mais amei, é o marroniz, usei demais, é o que eu tô usando. É um tom de nude perfeito, é não muito quente, que deixa tons de pele como o meu, muito bonitos. Eu gostei muito do meu tom de pele. Experimenta e me conta o que que vocês acharam. Bruma pra finalizar a make, a bruma que eu mais fiquei apaixonada pra finalizar, é da Eudora Glam, da linha Skin Perfection. Deixa a pele lindíssima, deixa a pele durar muito mais, e ainda deixa um efeito assim mais hidratado, porque tem ácido e alurônico, sem deixar oleoso. Gostei muito dessa bruma. O cheiro dela é muito bom, e ela deixa a make ficar bem bonita durante muitas horas. Bom, gente, eu acho que é isso. Terminaram os meus favoritos. Me conta o que que vocês acham desses produtos, se vocês conheciam ou não. Me conta quais os seus favoritos pra poder testar, né, produtos novos esse ano. Me deixa saber aqui o que que vocês acharam. Também obrigado por assistir até aqui. Um ótimo ano pra todos nós. Até o próximo vídeo.